Episódios das nossas retrospectivas com Galo, que ano em atleticano três taças e lembranças para uma vida inteira. Um ano mágico. Campeão Mineiro de 2021. O mais vitorioso da história do Atlético. Comemore Clube Atlético Mineiro, você é o campeão do Brasil! Três títulos na mesma temporada. O Galo é campeão da Copa do Brasil! Um time que venceu jogo atrás de jogo. O Galo ganhou! O Galo ganhou! Tá ganhando direto! Que levou milhares de pessoas ao estádio. 61.476 é o novo recorde de público do novo Mineiro. E enlouqueceu os torcedores. Dois dos principais nomes dessa campanha incrível chegaram esse ano. Hulk, em fevereiro. E em março, técnico Kuka. O fim de ano dessa dupla você já sabe, né? Mas e o começo? Tá lembrado? Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. E desde que o professor Kuka chegou aqui, acho que eu não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. Então é muito difícil. Você dá essa sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo, né? Não que ele não esteja dando o respaldo. Hulk acabou sendo titular em 60 dos 68 jogos que fez com o Galo. Artilheiro do Brasil na temporada, com 36 gols, não poderia ter se entendido melhor com o treinador, com a torcida e com as redes. Gol do artilheiro do campeonato! Mas quantas vezes você, atleticano, pensou que tudo poderia dar errado, hein? Na derrota para o Cruzeiro, no estadual. Um para o Cruzeiro, gol de Ayrton, zero para o Atlético Mineiro. Quando o time perdeu para o Fortaleza na estreia do Brasileirão. O Fortaleza comemora no Mineirão. Dois para o Fortaleza, um para o Atlético. Naquele susto que levou do Bahia no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Final de jogo em Feira de Santana. Dois para o Bahia, um para o Atlético. E na queda, na semifinal da Libertadores para o Palmeiras. Foi uma noite muito ruim, difícil de dormir. Infelizmente a gente acabou com essa eliminação. É que no roteiro dos atleticanos, sabe como é, né? Se não tiver um sofrimentozinho, não é o Galo. Só que dessa vez, a dor pela eliminação da Libertadores serviu para impulsionar o time na busca pelo título que era mais esperado, o do Campeonato Brasileiro. E o que se viu quatro dias depois, aqui no Mineirão, foi um jogo que ficou marcado. Dois de outubro, Atlético e Internacional. Para o Atlético pode significar se recuperar do golpe que levou na Libertadores. É um jogo importantíssimo do ponto de vista emocional para o Atlético. A bola ficou com o Hulk, na frente do Dourado. Pedalou, chegou para trás. Que no gol do Atlético! Eu não tenho dúvida que essa, até hoje, no campeonato, foi a vitória mais importante que nós tivemos. Exatamente dois meses depois, o Galo estava em Salvador. Prestes a gritar campeão. Jogo contra o Bahia. E para não faltar mais uma pitadinha de drama... O Bahia está fazendo dois a zero. O Bahia está derrotando o líder disparado do campeonato. Cinco minutos. Hulk, Kelo e uma virada histórica. Gol! Está virada! Cinco minutos para acabar com uma espera de 50 anos. A pita pela última vez! Del Galo! Del Galo! Clube Atlético Mineiro! Glorioso campeão brasileiro! Era o meu sonho isso aqui, ó. Tirar essa estrelinha daqui, passar ela para o lado para pôr mais uma aqui. Porque agora a gente tem duas. E não foi só no brasileiro, não. O time que era a piada, porque não tinha vinho, conquistou foi logo dois de uma vez. Na final da Copa do Brasil, a vítima foi o Atlético Paranaense. 4 a 0 só no jogo de ida. É goleada do Clube Atlético Mineiro! Final sem sustos, sem drama, para coroar o ano do Galo. Ano mágico para sempre! 2021, na memória, no coração, na retina da massa do Clube Atlético Mineiro. Vai ficar para sempre. O Atlético vai defender o título da Copa do Brasil. A CBF divulgou o regulamento e as datas da competição nacional de 2022. Está tudo lá no nosso site, ge.globo. Começa no dia 23 de fevereiro. A Copa do Brasil vai ter 80 clubes com o mesmo formato desse ano. Com os times que disputaram a Libertadores entrando na terceira fase. A final vai ser no dia 19 de outubro do ano que vem. E morreu ontem o ex-jogador Dorval, um dos maiores ídolos da história do Santos, que formou um lendário quinteto de ataque com o Mengávio, Coutinho, Pelé e Pepe. O ex-jogador de 86 anos estava internado em Santos com um quadro clínico complicado e de muita tosse. Acabou não resistindo. Os títulos mais importantes do Dorval no Clube Paulista foram os mundiais de 62 e 63 e as Libertadores do mesmo ano. O Santos decretou o luto oficial de 7. Agora, das férias do Diego Costa, o que será que aconteceu? Você participou? Letra A, um jumento invadiu o bar que ele estava? Letra B, o carro atolou? Ou letra C, ele ganhou 20 conto no bingo? Acho que a resposta pode ser uma letra D, um pouco disso tudo. Afinal, o atacante do Atlético está vivendo um verdadeiro universo paralelo nessas férias. Olha, eu não sei se você está preparado, mas... Precisamos falar das férias do Diego Costa. E as férias dos jogadores em geral estão indo naquela pegada tradicional, né? Aproveitando, né? Bruno convidou para dar um passeio de barco hoje, né, Nuno? Parque de diversão, praia... Olha que fofo o Everson, nadando com os golfinhos. Que gracinha. Mas o Diego Costa... Ah, o Diego Costa. O atacante do Atlético parece que está num mundo alternativo daqueles de filme, onde tudo de mais bizarro acontece. O universo paralelo das férias de Diego Costa. Mas ele está no interior do estado dele, desbravando as estradas de terra de Sergipe. Mas vai devagar, Diego. 100 por hora nessa estrada aí, cheia de buraquinhos. Onde não tiver adrenalina no vaso. Mas companheiro é companheiro, o Diego Costa ajudou a desatorar o carro da bala. Férias, raios. Com direito a sombreiro maluco, jumento invadindo o barco. Jogando bingo com milho, mas ó... Mesmo no descanso, é bom lembrar. É o que? Mas fala qual time. Qual time? O galo. O galo. O galo. Eba! Que férias são essas, hein, Diego Costa? Torcedor atleticano está querendo saber se depois das férias você volta para o Atlético para a próxima temporada. Globo Esporte acabando, amanhã a gente está de volta. Sabe que o Hulk tem uma estátua lá no Estádio do Dragão em Portugal? Será que ele está merecendo uma outra estrada aqui? Uma outra estátua? A gente vai falar para você. Beijo, boa tarde. Até amanhã. Valeu! Eba!